O Parlamento Nacional de Rússia Plenária Extraordinária, nebejala, oi a quarta semana, aprova pedido extensão Estado-Emergência. Nebejaluca, Rússia Presidente e República, o que continua prevê transmissão Covid-19. Autorização do chefe Estado, a sua decreta está no Estado-Emergência, passa o voto a favor de Nuluresin Tolo, contra zero, não abstenção de Nuluresin Nen, mas bem deputado, não e nem lá marca a presença. Já foi na prova, Presidente do Parlamento Nacional Aniceto Guterres, em Coraza Governo no Equipa Centro Integrado Gestão Crise, até o continuo a serviço, uma casca luta, onde reduz número positivo, e rarai laran. Estamos na mesa do Parlamento Nacional, agora apelamos para o Itaútu, e o Liliu Baham e o Político Sira, mas o Itaútu, e o Ránexão, saíram agora, o incomodoro, clamar foi que a apresentação precisa unidade de pensamento entre líderes políticos, e o Itaútu, e mais da confiança do Governo, atuação no combate com a maior Covid. O semestre do Parlamento, atua apreciação do oitavo Governo, e o esforço tomar, para a prevenção no combate com a maior Covid, e o Itinerrai. Desejo sucesso e bom trabalho para o Governo. Vice-Primiro-Ministro José Reis afirma, mas que esforço no Governo, se dá o máximo a torre a prevenção, mas com a avaliação, se o Parlamento Nacional, para o governo, se esforço lhe o Itaútu. Eu me reconheço, que eu tenho que fazer o Governo, e o Itinerrai, e o Comodoro, e a minha apresentação, e o Itinerrai, mas eu tenho que fazer o Governo, a tobele, continua, halo, correção, vai ir, medidas, no bem, a foto, e quando vai ir, cerco sanitário. Senhor deputado, eu estou até na situação, ainda não, governo, foi a atenção, desde que, desde que, desde que, o Covid está mais a Timor-Leste, banheira, a Rari, centro integrado, gestão da crise, significa, lidera diretamente, Sua Excelência, Primeiro-Ministro, que o Governo, foi a atenção, bom tempo, para a situação. Dois dados atuais, no IBA, Timor-Leste, registra o caso ativo, Covid-19, Ramutuk, Rihun, Idaresin, não registra o nome, número mate, Ramutuk, na Entolo. Fátima Pereira, Eliu Gaio, de Iemen. Fátima Pereira, Fátima Pereira, Obrigado.